Canta, canta meu irmão, a música do coração Canta seja onde for, a música do amor Canta, canta meu irmão, a música do coração Canta seja onde for, a música do amor Canta sol, canta mar, canta vida viver é amar Canta sol, canta mar, canta vida viver é amar Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sempre lavando as mãos, obedecendo a mamãe e papai. E agora, nesse momento, a gente vai fazer a nossa alegria cristã. Então, por isso, a gente vai chamar todo mundo que estiver em volta, para a gente fazer uma alegria cristã muito animada, com muita energia positiva, tá bom? Então, vamos lá! Música A forminha corta folha e carrega, como uma deixa, a outra leva. A forminha corta folha e carrega, como uma deixa, a outra leva. Ó, que mistério glorioso, uma forminha ensinando preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Música Música Voar em vencerão do céu, evoluir pra bem melhor, deixa a pata. Música 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 Então, agora, crianças, nós vamos nos preparar para... Então, vamos cantar para... Então, vamos cantar uma musiquinha bem calma, para serenar os nossos corações e nos conectarmos com Jesus. Música Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Música 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 você acessar o nosso canal do YouTube. Isso mesmo, nós temos um canal no YouTube e se você quiser ver essas ou outras aulinhas, é só você clicar no link que vamos deixar aqui nos comentários. Combinado? Então chama a sua família porque hoje a nossa aulinha é muito especial para as crianças e para os adultos também. Ontem nós publicamos um vídeo aqui no nosso Facebook para vocês tentarem adivinhar qual seria a nossa aulinha de evangelização de hoje. Com uma brincadeira chamada O que é o que é? E aí, vocês tentaram adivinhar de quem é a pessoa que vamos falar hoje? Se vocês já sabem de quem vamos falar hoje, escrevam aí no comentário que eu vou estar de olho em vocês, hein? Mas antes de começarmos nossa aulinha e de falarmos dessa pessoa tão importante para o cristianismo, a Tia Isabela gostaria de deixar um recadinho para vocês. Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para começar a nossa aula, nós vamos fazer uma reflexão sobre essa pessoa tão importante que a Tia Carol falou que vai ser o tema de nossa aula hoje. Para começar, eu quero que vocês pensem em uma notícia muito importante. Uma notícia que é importante para todos e que todos devem tomar conhecimento dela. Pensaram? Bom, eu também pensei em uma notícia aqui. Vamos ver? Vejam só, essa é uma notícia que eu encontrei no meu celular. que fala assim, campanha da ANS reforça a recomendação pelo uso de máscara de proteção contra o coronavírus. Essa é uma notícia muito importante, não é crianças? Porque ela está nos avisando sobre a importância de usar máscaras nesse tempo de pandemia que estamos vivendo do coronavírus. Então, essa notícia, ela é muito importante. Ela foi transmitida pela internet, foi transmitida pela televisão, por carros de som, pelo rádio. Então, vários meios de comunicação nos mostraram essa notícia, né? Sobre o uso de máscaras. Hoje, nós nem podemos sair de casa sem usar uma máscara de proteção. Um dia, há muitos e muitos anos atrás, foi deixada uma boa notícia para todos. Vamos ver um pouquinho quais são essas notícias? Quem será que deixou essas notícias para a gente? É claro que foi Jesus, né? E teve tantas outras notícias boas que Jesus nos trouxe e todas elas estão escritas no Evangelho. O Evangelho significa boa nova ou boa notícia. Jesus trouxe essas boas notícias para que, quando as pessoas a encontrassem, pudessem sentir alegria e paz. Mas, fica uma dúvida. Naquela época de Jesus, não tinha televisão, nem internet, nem carro de som, nem rádio, igual nós vimos que tem hoje, né? A nossa notícia sobre as máscaras, sobre usar as máscaras de proteção, foi transmitida por todos esses meios de comunicação. Agora, como será que foi transmitida essa notícia do Evangelho de Jesus? Jesus contou com a colaboração de vários amigos para poder transmitir essa boa notícia às pessoas. E um grande colaborador foi Paulo de Tarso. Isso mesmo, Paulo de Tarso, ele viajava a pé pelas cidades para poder transmitir essas e outras notícias às pessoas, até chegar no dia de hoje. Então, agora, vamos voltar para a nossa aula e vocês já descobriram qual será o tema. Então, vamos estudar um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Então, crianças, essa reflexão da Tia Isabela fez com que a gente chegasse ao tema da nossa aulinha de hoje, que é... Paulo de Tarso, de Saulo a propagador do cristianismo. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre Paulo de Tarso, que é considerado o maior de todos os apóstolos, apesar de não ter convivido com Jesus. Vejam só, crianças, esse vaso representa Paulo, que foi escolhido por Jesus para divulgar o Evangelho. A vida de Paulo, assim como esse vaso, foi dividida em quatro partes. Vamos ver agora a primeira parte? Olá, crianças, vamos conhecer um pouquinho da história de Paulo, mas é preciso lembrar que nem sempre ele foi chamado de Paulo. Antes de conhecer os ensinos de Jesus, ele era chamado de Salmo. A tia vai falar um pouquinho sobre sua história de vida com o Salmo. Quando jovem, era conhecido como Salmo de Tarso. Era um grande conhecedor de sua religião, ganhando assim o título de doutor da lei de Moisés. Mas era também muito orgulhoso. Achava que a sua fé era a única verdadeira e, por isso, não aceitava quem pensava diferente. Um dia, ouviu falar de um grupo que dizia que o Messias, herói aguardado por seu povo, há muitos séculos, era Jesus de Nazaré, o carpinteiro crucificado em Jerusalém, que não fazia muito tempo. Tomado pela ira, prendeu os amigos de Jesus e condenou à morte o jovem pregador de nome Estêmbro. Mas isso não bastava. Era necessário perseguir e prender os seguidores de Cristo em toda parte. Viram crianças? No início, Paulo era chamado de Saulo. E naquela época, Jesus foi crucificado. E seus trabalhadores continuaram seguindo seu trabalho. Mas para Saulo, Jesus e seus seguidores eram falsos. Para ele, os seguidores do cristianismo mentiam sobre Messias. Na verdade, Saulo esperava o Messias. Só que ele não sabia que o Messias já tinha vindo com Jesus. Agora, crianças, vamos ver qual é a segunda parte desse vaso? Assim, Saulo foi para a cidade de Damasco com pessoas de suma confiança para encontrar um homem chamado Ananias. De repente, Saulo foi surpreendido por uma luz muito forte que vinha do alto. Era uma luz tão forte, tão forte, que Saulo caiu do seu cavalo. Saulo percebeu que a luz se transformara num homem muito belo. De cabelos ao ombro, de olhar profundo e de barba grande. Quem seria? E o homem falou. Saulo, 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 a quem me persegues? E Saulo respondeu. Senhor, quem sois? E a resposta causou espanto em Saulo. Eu sou Jesus, o homem que você persegue. Os companheiros de viagem ficaram perplexos, pois nada viam. Só Saulo via. Com quem o doutor da lei conversava? Saulo, muito emocionado, reconheceu o seu erro e resolveu mudar. Viu que era necessário ajudar na causa do Cristo. Sinceramente arrependido, perguntou. Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade, Saulo, e lá será dito o que deves fazer. Em seguida, Saulo percebeu que estava cego. E tudo aconteceu como lhe disse Jesus. Chegando na cidade, Saulo foi procurado por Ananias. Justamente aquele homem a quem Saulo queria matar. E Ananias foi quem o curou. Como é lindo o encontro de Saulo e Jesus, não é mesmo, crianças? Naquele momento, Saulo viu Jesus. E ele se transformou. E viu que Jesus era o grande Messias. Agora, vamos conhecer a parte 3 do vaso? Saulo retorna a sua cidade para contar o que aconteceu. Mas todos pensaram que ele estava louco. Ninguém o acolheu. Perdeu seu emprego, seus dinheiros, seus amigos e até seus familiares o abandonaram. Seu pai lhe deu uma quantia de dinheiro e o mesmo ficou muito triste. E foi a procura de Gamaliel, seu professor, para lhe aconselhar. Felizmente Gamaliel já era sábio e tinha seu coração convertido ao cristianismo. E o orienta a estudar a tal Buonova, que para ele de fato pudesse prosseguir em sua missão e trabalhar fazendo tecidos no tearo. Profissão que ele havia aprendido na escola de preparação. E assim ele faz. Vá por o deserto porque precisava ficar a sós com ele mesmo. Compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Mergulhar profundamente nos estudos e em si mesmo. Ali ele aprende muito sobre Jesus. Sobre convivência cristã, estuda e trabalha no tearo. Após 3 anos no deserto, ele decide retornar à cidade. Mas ao tentar pregar o evangelho, é perseguido. Então ele procura pela casa do caminho. Que era uma casa de caridade que os apóstolos de Jesus criaram para ajudar as pessoas acessitadas. Mas não deixaram ele entrar. Pois os apóstolos temiam que fosse uma emboscada. Até que no calar da noite, Pedro decide recebê-lo. E Saulo conta tudo o que lhe aconteceu nos últimos anos. E Pedro decide acolhê-lo naquela noite. Crianças, mesmo com as dificuldades, Saulo não desanimou. E se transformou para seguir os caminhos de Jesus. Agora, vamos ver o final dessa história com a parte 4 do vaso? Desde então, começou na casa do caminho uma linda história de divulgação do evangelho de Jesus. Cheio de dificuldades, provações, mas com perseverança, coragem e fé. Saulo não deu seu nome para Paulo, mas agora era um outro homem. Não era mais aquele homem que perseguia os cristões. Ele conheceu Barnabé, uma alma boa, corajosa e cristã. E juntos, eles partiram em uma peregrinação mundafórica. Eles visitavam muitas cidades. E seu maior objetivo era divulgar o evangelho de Jesus para o maior número de pessoas possível. Seu espírito, determinado e corajoso, o ajudou a cumprir sua missão de base escolhida por Jesus para divulgar sua palavra. Sofreu de tudo, rejeição, apedrejamento, naufrágeos, prisões, tudo em nome de Jesus Cristo. Ele teve que começar a escrever cartas para atender as necessidades das comunidades onde ele havia passado. Então, ele pedia ajuda aos seus seguidores. Assim, ele ditava cartas e escrevia cartas. E transcorreram isso durante 30 anos. Ele já não tinha mais em seu coração aquelas atitudes que o transformavam em um homem orgulhoso. Um homem cruel e frio que perseguia as pessoas. Então, ele disse a seguinte frase. Crianças, essa é uma linda história de transformação, onde no começo, Paulo odiava Jesus. E depois, se transformou moralmente para seguir seus passos. Então, nós vimos que Paulo é como se fosse um vaso. Porque ele tem quatro partes da vida, assim como o vaso. Vejamos essa imagem. O vaso foi desenhado largo na base e afunilado no topo. Isso nos retrata à medida que vamos evoluindo moralmente e materialmente. Crianças, essa história é tão linda que uma tia escreveu ela em forma de poesia. E quem irá nos contar essa poesia é a tia Sônia. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Agora, nós vamos estudar a história de Paulo de Tarso em forma de poesia. Está nesse livro aqui, Paulo de Tarso, A Terra Boa, de Nisa Nália. E o semeador continuou a semear. Vamos voltar, amiguinhos, a um tempo bem distante, para recordarmos juntos uma história muito importante. Essa história aconteceu não foi em nosso Brasil. Foi em uma região distante, que já teve mudanças lindas. Vamos lá? Um, dois, três. Agora chegou a sua vez. Por volta do ano 5, depois da vinda do Cristo, nasceu aqui na Terra, um espírito muito bem quisto. Sabe quem é ele? Saulo de Tarso, que ficou bem conhecido como Paulo de Tarso, um homem de fé. Pelas Escrituras Sagradas, Saulo empenhou-se com dedicação, especialmente pela lei de Moisés, por seu estudo e sua aplicação. Certa vez, ele ouviu falar sobre os homens do caminho, que em nome de um carpinteiro, amparava a todos com carinho. Muitas curas eles faziam em nome desse Senhor. Ensinavam suas lições de mansidão e amor. E a partir daquele dia, enganada em sua verdade, Saulo começou a perseguir os irmãos da caridade. Conseguiu mandar prender Estevão por ser cristão, que morreu apetrejado, mas dando-lhe o seu perdão. Nessa perseguição insana, quantas maldades ele fez. Mas o Cristo confiava nele, que chegaria a sua vez. Saulo seguiu para Damasco, com uma autorização, para prender e conduzir a Jerusalém toda cristão. Ao aproximar de Damasco, foi envolvido por um resplendor de luz. E caindo de seu cavalo na terra, ouviu o chamado direto de Jesus. Saulo, Saulo, a quem me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Naquele momento único, tremendo como uma criança, o jovem doutor da lei, desabrochou-se em confiança. Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aquela imagem sublime de Jesus de Nazaré foi sumindo devagarinho, deixando Saulo em uma nova fé. Ao tentar abrir os olhos, percebeu que não podia ver. Esse fato foi necessário para um novo homem nascer. Deixou-se conduzir a Damasco em obediência a Jesus e durante três dias não pôde ver a luz. Um cristão de nome Ananias foi chamado pelo Senhor para restituir a visão ao antigo Senhor doutor. Ananias ficou receoso por tudo o que tinha ocorrido, mas Jesus o tranquilizou. Este é um vaso escondido. Ao sair do mar das sombras e recobrar sua visão, Saulo era outro homem com Jesus no coração. O convertido de Damasco, com lágrimas de gratidão, abraçou-se Ananias como um verdadeiro irmão. Para esquecer o passado e com certeza se redimir, passou a chamar-se Paulo para melhor se exprimir. E assim surgiu Paulo, o grande divulgador da boa nova sublime de Jesus nosso Senhor. Paulo trabalhou tanto por Jesus, que passou a dizer por fim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. O coração de Paulo é a terra boa, onde a semente plantada por Jesus multiplicou-se em bênçãos de esclarecimento de luz. Assim é o coração de Paulo de Tarso, o cristão. E a vida continua sempre. Paulo foi recebido no além, por Ananias, seu irmão, que veio abrir-lhe os olhos para a nova dimensão. Naquele momento sublime, surgiu uma estrela de luz. Emocionado, Paulo recebeu o abraço doce de Jesus. Essa história não tem fim. É uma história em construção. Pois o exemplo de Paulo de Tarso é o roteiro para a nossa evolução. Que emocionante! Paulo de Tarso e a era boa. Percebemos, crianças, que o coraçãozinho de Paulo foi modificado com o solo fértil do Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Produzindo frutos de amor e fé que nos alimentam até hoje. Agora, vamos brincar um pouquinho? A tia Renata irá nos mostrar uma brincadeira que vai testar os nossos conhecimentos. Olá, crianças! Tudo bem? A tia Renata está passando aqui para a gente ver um pouquinho da história que vocês estudaram hoje. A história de Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, mas se transformou em Paulo, um divulgador do cristianismo. Que transformação boa é essa, hein? Então, vamos ver se vocês aprenderam direitinho quais principais características de Saulo e de Paulo após a conversão ao cristianismo. Ok? Vamos lá. A tia fez um cartaz, partiu ao meio e colocou antes de Saulo, depois Paulo. Certo? Vamos pegar a primeira aqui. Perseguidor dos cristãos. Ó, pra vocês leem. Certo? Qual é a resposta? Deixa eu ver se eu escuto. Muito bem! Isso mesmo! Era uma característica de Saulo. Vamos pegar a outra aqui. Converteu-se ao cristianismo após ouvir a voz de Jesus. Quem virou cristão após um encontro com Jesus? Hã? Eu ouvi Paulo? Isso mesmo! Fez muitas viagens para pregar o Evangelho. Quem? Quem? Isso mesmo, Paulo. E? Colocava homens e mulheres inocentes na prisão. Infelizmente, isso era uma característica de Saulo. Ele perseguia pessoas que seguiam Jesus. Eles tratavam como criminosos. Agora vamos rever, tá? Ó, antes de Saulo, perseguidores do cristão. Colocava homens e mulheres inocentes na prisão. Depois de Saulo, converteu-se ao cristianismo após ouvir a voz de Jesus. Fez muitas viagens para pregar o Evangelho. Certo? Ainda bem, crianças, que Saulo se transformou em Paulo. Veja só como ele mudou, como mudou o sentimento, como ele se transformou numa pessoa melhor, né? Ah, agora entendemos direitinho a diferença entre Paulo e Saulo. Nessa aula, aprendemos que Paulo de Tarso é o grande divulgador das mensagens de Jesus. Vimos também que ele melhorou suas ações e corrigiu seus erros para seguir o caminho do mestre. Paulo nos deixou lindas lições. Vamos conhecer algumas delas? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Paulo de Tarso Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo de Tarso Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Autor Paulo de Tarso O amor é sempre paciente e generoso, nunca invejoso, não é rude, nem egoísta, não se ofende, nem se ressente, mas se regozija com a verdade. Paulo de Tarso Tudo posso, naquilo, e me fortalece. Paulo de Tarso Ah, quantos ensinamentos Paulo nos deixou, hein, crianças? E vocês já pararam para pensar que também foram escolhidos por Deus para fazer alguma coisa boa? Com certeza, Deus também escolheu vocês para representar alguma coisa importante, assim como Paulo representou para o cristianismo. E que tal vocês também divulgarem a mensagem de Jesus? Crianças, escolhem algum ensinamento deixado por Jesus, ou escrevam, desenhem ou filme e mandem por WhatsApp para alguém que vocês gostam muito. Ou se não, vocês também podem publicar na página do Facebook. Olha que coisa boa divulgar os ensinamentos de Jesus para todo mundo. Vocês querem uma dica de ensinamentos de Jesus? Então eu vou dar amar o próximo como a si mesmo. Não julgueis para que não sejais julgados. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então, crianças, a nossa aulinha chegou ao fim, mas semana que vem voltamos com mais aulinha de evangelização virtual. Vamos fazer a prece? Então agora nós vamos fechar os nossos olhinhos, ficar de uma maneira bem confortável e imaginar Jesus na nossa frente. Querido irmão Jesus, nosso amigo Paulo, nosso Pai Deus, que o Senhor possa iluminar o nosso planeta Terra nesse momento difícil que estamos passando. Iluminar também cada criança que está assistindo esse vídeo e cada família também. Muito obrigada por tudo e que assim seja. A nossa aulinha chegou ao fim, mas semana que vem estamos de volta. Um beijo da Tia Carolzinha e de todos os titios e titinhas do G's. Tchau!